Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia todas as manhãs. E a Cidinha tá aqui, Cidinha, ê, Cidinha, vamos fazer uma festa, Luquinhas. Bom dia, Cidinha, bom dia, tudo. Pô, Cidinha, tá com saudade de você. Eu também, mas eu tô assistindo todos os dias. Você tá sendo bem cuidada, né? Tá, tô ligada aqui. Tá tranquilo. Você tá vendo que eu tô fazendo propaganda do seu Instagram sempre, né? Tô, tá, ó, de forma orgânica, tá evoluindo. Tá evoluindo. Você de casa vai aprender vários tipos de receitas pra você fazer, pra você ganhar um dinheirinho, pra quem tá precisando, pra quem quer fazer em casa também. Tem a tradicional coxinha. A tradicional coxinha, Lucas, é aquela coxinha que a gente gosta, pelo menos eu comia muito, Pernardo Pequeno. A Cidinha falava assim, Edu, controla nas coxinhas, porque eu gosto de uma friturinha, viu? É, eu também, eu também gosto muito. Aí, tem a questão da coxa creme, que é aquela coxa com o... com osso, que é interessante. Depois eu vou dar um truque pra quem quiser fazer ela com osso. Também tem uma forma que você desfaz ela. Eu aprendi num dos melhores lugares que faz coxinha, tradicionalíssimo aqui em São Paulo. Que demais! Também é uma forma, e tem provoleta, né Cidinha? Tem, tem vários recheios. Agora, pra cada uma delas, nós vamos fazer uma massa, vamos assim dizer, diferente. Então, você de casa que não sabe fazer, ou muitas vezes as pessoas fazem essa massa com água, e não fica a mesma coisa. Ah, a massa dá pra fazer? Dá. Dá. Fica boa? É, não vai ficar tão boa, né? Não vai ficar tão boa, então... É o que eu brinco com a Cidinha. Usa o seu tempero, que você tem, né? Há muitos anos, Cidinha, eu sempre falo, ela fala assim pra mim, Edu, fritinho é outra coisa, não é? É. Vamos fritar? Vamos fritar, vamos fritar. Quer começar a coxinha? Pra não perder a costura? Aliás, ó, vamos começar com a coxinha. Você pode fazer a coxinha pequenininha, que é aquela... Ó, a mini. A mini, essa daí a Cidinha vendia o cento dela há muitos anos atrás. Essa é a média, e essa aqui é modelo Luquinha, né? Luquinha, você vai gostar dessa. É, essa é a coxa creme. E eu também vou gostar dessa. Eu sou igual o Lucas, eu vou gostar. É, você gosta de coxa. Eu gosto, Lucas, eu sou igual você. Então, vou passar de novo na... Só vou dar uma passadinha aqui no leite, as pequenininhas. Vou dar uma passadinha no leite, na farinha de rosca pra fritar. E a coxa creme, passar no ovo e na farinha de rosca. Uma coisa interessante, ó, faz a diferença na fritura. Muitas vezes você vai fazer o centro dela, e daí você dá uma passadinha na farinha de rosca, no leite e na farinha de rosca. Quando você vai fritar, é importante você novamente voltar... Sim, igual aqui. ... pro leite com a farinha de rosca, porque senão ela fica... Ela absorve aquela farinha de rosca, ela não fica tão crocante. Um dos truques, então, é... Você dê uma passada. Na hora que você vai fritar, dá mais uma passada. Vai formar duas carapaças, vamos assim dizer, Cidinha. Isso, ou às vezes você vai congelar, né? É, não fica a mesma coisa. Então, pra quem congela, Lucas... Congela. Ou pra quem tá em casa e vai fazer ela... É... Depois, vamos dizer. Agora tá pra fritar. Essa daqui já tá no jeito pra fritar, ó. Essa é o creme, eu vou passar no ovo. Essa daqui é a primeira que você, de casa, vai aprender a fazer. E essa massa é espetacular. Eu e a Cidoca, Lucas, pra você entender, já fizemos inúmeras massas. E essas daqui são as nossas preferidas, né, Cidinha? Isso, essas são. Cidinha, eu brincava com ela, chamava ela de... Tia Friturinha. Friturinha. Que ela ama friturinha, ó. E essas pequenininhas aí são deliciosas também, ó. E são perfeitas pra quem tá pensando em vender, né, Cidinha? Sem dúvida. É, pra quem tá pensando agora em fazer uma rendinha extra, a venda de coxinha pode ser uma solução, né, Eduardo? Pode. Sem dúvida. Aliás, aqui a gente calculou, pra você ter uma ideia, o Renato fez o cálculo do custo total dos ingredientes, isso é sempre importante falar, depois você tem que colocar... Já fritou? Já. O óleo tava quente. O óleo não precisa estar nem muito quente, nem muito frio. O que que é interessante? Todos os ingredientes aqui, põe fora por causa da chaminha, Cidinha. Aí tem uma chaminha aqui. Aí é o seguinte, é... Deixa eu fritar mais esses aqui. Todos os ingredientes vão estar cozidos já, pra você entender, Lucas, pra você de casa entender também, então todos já vão estar cozidos. Cozidos, prontos. Tanto o frango, quanto a massa, então... Isso. Não precisa fritar muito tempo, senão ela vai ficar tostada por fora e não é tão legal. Perfeito. Uma diferença que faz, quando você vai preparar esse tipo de receita, é o caldo que você prepara a massa. Então, a gente vai, por exemplo, na outra panela ali, vou até colocar uns franguinhos pra gente cozinhar ali. Se você quiser usar o caldo do cozimento desse frango, você pode usar. Então, o frango, por exemplo, você pode temperar ele só com sal, se você quiser. Então, você tempera o franguinho com sal e daí você coloca ele aqui pra cozinhar. Vou colocar, que é só pra simbolizar, que você vai ver que aqui vai ficar diferente. Então, esse aqui é só com sal. Água e sal, né, Edu? Água e sal só. Mas o outro nós vamos preparar com... Posso até colocar um pouquinho de salsão e um pouquinho... Vamos colocar aqui, depois eu faço novamente pras pessoas lembrarem. Três, seis... Aqui tá bom, ó. Deixa eu ver quantas tem aqui. Vou deixar isso aqui pra cozinhar depois. Esse frango... Pode deixar que eu pego aqui. É? Pode. Aí, esse frango que a gente vai usar pra preparar a coxa creme, por exemplo, vou colocar um pouco de salsão aqui. Você pode colocar e temperar um pouquinho de água. Vou colocar a cúrcuma aqui. Cúrcuma, tá bom. Depois você pega mais, Cidinha, por favor? Sim, eu posso fazer. Só pra eu fazer depois dessa receita que vale a pena pra você entender. Porque eu acho que a receita parte daqui. Então, deixa essas daí aí, não tem problema não. Pode deixar elas aí. Aí, você coloca caldo de frango, caso você queira. Se você quer colocar caldo de legumes também, pode colocar. E o que é interessante? Aqui, na água do cozimento, então, tem a cúrcuma, tem o salsão, tem o sal. Aqui, vai soltar sabor de frango também. Então, só queria explicar isso aqui, Cidinha, que eu acho que é legal. Pra começar, essa é a grande diferença. Há muitos anos atrás, a gente via, muitas vezes, as pessoas fazendo a receita da massa com a água. Fica gostoso? Fica. Daí, põe um caldinho e tal. Tinha gente que punha caldinho. Sim. Tinha gente que não punha. Pode pôr um caldinho ou o tempero que você quiser, né? Eu lembro que você falava que muita gente colocava só água, o caldo de legumes e colocava colorau na massa. Mas não tinha tanto sabor. Essa daqui, então, por exemplo, o cozimento que a gente tá utilizando aqui, ó. Essa água do cozimento, que não é mais uma água, é um caldo. Ó, esse caldinho aqui, depois ele vai ficar com sabor de frango, vai ficar com sabor de salsão, de sal, tudo isso. É um caldo temperado. Ó, pra você usar nessa massa e em outras, o óleo tá quente ali. Deixa eu abaixar aqui, ó. Você vai controlando aqui, Cidinha? Pode desligar um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente frita mais, né? Tá bom. Vou segurar.